Fala galera, Felipe do canal Universidade do Empreendedor Digital aqui. Se você não me conhece, nesse canal eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar disso seu trabalho em tempo integral. E você que já nos conhece, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não deu uma olhadinha no nosso Instagram, segue a gente lá no arroba UniEmpreendedor Digital, o conteúdo que eu coloco lá é completamente diferente aqui do YouTube. É um conteúdo de suporte, tiro dúvidas nos stories. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E dá aquela forcinha, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque isso ajuda a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que querem iniciar no mercado digital. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como você pode ganhar dinheiro com gift cards no mercado livre. Você pode ganhar pouco, você pode ganhar muito, só vai depender do teu trabalho. Se você ainda não está familiarizado com gift cards, o que são gift cards? Gift cards são códigos, são vouchers eletrônicos, que eles valem dinheiro. E esses gift cards, eles podem ser trocados por aplicativos, por jogos de videogame, por programas de computador, por créditos para Netflix, por exemplo. E em alguns casos nos Estados Unidos, você pode comprar produtos em lojas com esses vales presentes. Qual que é a vantagem desses produtos? Esses produtos, eles são bons porque eles giram extremamente rápido, você pode ganhar dinheiro muito rápido. Em contrapartida, a margem é muito pequena, a margem de lucro é menor. Você tem que ter em mente, quando você trabalha com gift cards, que você vai ganhar muito mais no volume, no giro, do que na margem de lucro. Por que isso acontece? Porque os gift cards são produtos muito concorridos, existem muitas pessoas e muitas lojas vendendo esses produtos, e a compra deles, os preços são um pouco tabelados. Dificilmente você vai ter grandes descontos na compra de um gift card. Então, por exemplo, um gift card que ele vale 100 reais, você não vai conseguir comprar ele por 80, 70 ou 60. Você vai ter descontos aí na ordem de 6, 8%, às vezes 10, dependendo do volume que você comprar no teu fornecedor. E a margem de lucro vai ser também em torno de 8 a 10%. Aí você pergunta para mim assim, com gift card, Felipe, o que faz uma pessoa comprar por 130, 120 reais um gift card que custa 100? Nada mais do que a comodidade. O gift card, por que ele é vantajoso? Porque como o envio dele é virtual, você não vai pegar o gift card, o código, colocar no correio e mandar para o teu cliente, ele vai receber na hora, ele vai ser utilizado na hora. É por isso que as pessoas compram um gift card online, especialmente no mercado livre. É pela facilidade e pela praticidade em você ter aquele código na mão, porque muitas vezes o usuário é um gamer, ele é um usuário de celular, ele precisa daquele aplicativo na hora, então ele faz essa compra online para ele receber mais rápido e ele vai pagar um pouquinho mais caro. Por isso, ao invés de ele ir em uma loja física e comprar este gift card. Então nós vamos para a tela do computador, agora eu vou te mostrar qual é o procedimento que você pode ganhar bastante dinheiro fazendo isso e nós vamos fazer algumas considerações em relação a fraudes com gift card. Galera, vamos lá então. Deixa eu fazer algumas considerações muito importantes em relação ao gift card, porque essas dúvidas surgem bastante nos comentários aqui do canal e também muito no meu Instagram. Olha, o gift card é um produto que todo mundo quer vender, que gira muito rápido, que você consegue ganhar bastante dinheiro, só que o começo nem sempre ele é fácil. Por quê? Porque acontecem fraudes. Por que acontecem fraudes com o gift card? Porque o gift card é um produto digital, ele é considerado um produto intangível e em 100% dos casos, as pessoas que trabalham com ele para você ter bastante giro, você vai utilizar um envio virtual. No nosso caso, estamos falando do Mercado Livre. Por onde é que você vai enviar esse produto? Pela área de chat da compra do cliente. Quando o cliente realizar aquela compra ali, você vai mandar o código, pode ser um PDF, pode ser uma PNG, vai ser uma imagem do código que a pessoa vai resgatar. E essa pessoa, ela pode resgatar esse código e como você não tem nenhum comprovante que esse produto foi enviado, a não ser ali dentro do chat do Mercado Livre, ela pode dizer que o código é inválido e ela pode fraudar, cancelar a compra e você perde o dinheiro e a pessoa utiliza o crédito e você ainda tem uma reclamação na tua conta que pode detonar a tua reputação. Quando é mais fácil acontecer essas fraudes? Quando a conta é muito nova. Quando o vendedor tem poucas vendas, as pessoas que têm a tendência a fazer esse tipo de fraude, elas vão nos vendedores mais inexperientes. Isso é normal. Então, por que eu falo para você ter cuidado? Se você for iniciar a vender gift card, primeiro, você não pode vender gift card em conta nova sem você aquecer ela com produto físico. O Mercado Livre trava a conta. Até o ano de 2020, final de 2020, você ainda conseguia aquecer a conta até fazer reputação com esses produtos. Hoje você não consegue mais. Segundo, como é um produto que gira muito rápido, você se empolga, que você começa a vender 10, 20, 30, 40, 50, você faz um monte de venda muito rápido, ok? E aí a probabilidade de você ter os chargebacks, ela é maior. Então tenha muito cuidado. Eu aconselho você que vai trabalhar nesse meio, você trabalhar misto. 70% produto físico, 30% ou 20% gift card, porque é uma forma legal, mas tem esse risco. Então eu gosto de deixar isso bem claro nos meus vídeos, porque os resultados que a gente vai ver, os valores, eles são bem convidativos. Entretanto, você tem que ter esses cuidados. Outro ponto muito importante que você tem que levar em consideração, a data que esse vídeo foi gravado. Quando você estiver assistindo esse vídeo, veja ali na descrição do vídeo qual foi a data que esse vídeo foi postado, porque a maioria dos nossos gift cards, eles estão atrelados à cotação do dólar. Então pode ser que daqui seis meses, se você estiver assistindo esse vídeo, esses valores eles não vão condizer, porque o mercado todo ele já mudou. Então sempre tenha em consideração essa questão aqui, quando você assistir, para você saber que você vai ter que fazer a tua busca, para ver e escolher a tua margem de preço. Está a tua margem de lucro, no caso, e o quanto que você vai estar pagando nesses gift cards. Então tem duas plataformas que você pode comprar gift cards como pessoa física, para você comprar na pessoa jurídica, com quantidades maiores, você vai precisar de distribuidores oficiais, daí você precisa de empresa. A vantagem de você ter uma empresa é que você vai ter uma margem melhor, você vai poder comprar em quantidade, quantidade grande, e você vai poder girar mais rápido o teu dinheiro, mas nada impede que você comece na pessoa física. A plataforma hoje que a gente tem mais possibilidade de comprar gift cards a preços acessíveis é a Gamivo. A Gamivo.com. Então, a gente tem também a G2A, que é uma outra plataforma que você consegue comprar gift cards, elas são seguras, podem comprar, mas o exemplo de hoje nós vamos utilizar a Gamivo. A Gamivo está valendo a pena, na data que eu estou gravando esse vídeo, o Google Play de R$100,00 e o de R$200,00, eu vou usar o de R$200,00. Hoje, se você comprar um gift card Google Play Brasil, sempre quando você for fazer a busca aqui na Gamivo, você tem que ver a região que você está. No caso do Google Play, pode ver aqui que é de R$200,00 BRL, porque você vai encontrar a Google americana, a Google alemã, você vai encontrar para a Playstation a mesma coisa, a Xbox, você tem que selecionar a opção global, então sempre selecione a opção aqui do BRL, se você for do Brasil, se você for comprar aqui. E nós temos esse gift card aqui da Google, no Smart Price, por R$35,00. Então, nós vamos utilizar aqui o Smart Price, aqui da Gamivo, R$35,00. Você sempre tem que buscar pelo menor preço, porque como a cotação do dólar é meio instável, pode ser que quando você compre e você for fazer a revenda, você perca dinheiro. Está vendo aqui que eu tinha comentado? Esse produto aqui pode ser ativado apenas no Brasil. Então, nós estamos no produto certo. Vamos lá. Esse cartão aqui, então, se a gente fosse comprar aqui na Gamivo, vamos fazer um cálculo aqui, 35,07 vezes 5,2, ele custaria para a gente R$182,36. Olha quanto é que esse produtinho aqui está sendo vendido aqui no Mercado Livre. Isso aqui é uma conta que ela já está ranqueada, você também pode chegar nesse nível. Vendendo o gift card não é difícil você subir a conta e ter bastante venda. Ele está R$259,99. Então, vamos guardar esse valor aqui, R$182,3. R$259,99. Está num anúncio de parcelamento sem juro. Vamos lá. Menos 16%. Menos 189,3. Então, cada gift card desse está rendendo R$29,00. Se a gente multiplicar isso por 583 unidades vendidas, esse gift card aqui, ele rendeu R$16.960,00 para esse vendedor. Só esse gift card aqui. A gente está considerando que não tem custo de envio, isso aqui é envio digital, então você não vai ter custo de envio. Agora, se você for trabalhar com produtos mais baratos, por exemplo, se você for trabalhar aqui com o Google Play, vamos colocar 30, produtos mais baratos. Não tem estoque, leve em consideração que você tem que embutir aquela taxa de R$5,00 para produtos abaixo de R$79,00. Então, não se esqueça disso, porque se você trabalhar com um produto mais barato, a sua margem vai ficar mais achatada. Tem gift cards que você vai ganhar R$2,00, R$3,00, R$4,00. Você vai vender um volume muito grande? Vai. Mas se você tiver alguns chargebacks, você vai ficar no prejuízo. Então, aí está dada a dica, pessoal. Espero que tenha sido útil. Só sejam cuidadosos quando vocês forem trabalhar com compra e venda de gift card. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist de gift cards, que eu tenho bastante vídeo já a respeito disso. Tem como vender, um blueprint de como você se comunicar com o cliente, como evitar fraudes. Esse material já está aqui no canal. Então, não se esquece de dar uma olhadinha. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você gostou desse conteúdo, dá uma forcinha. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, porque dessa forma você me ajuda bastante a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que querem ganhar dinheiro na internet. Muito obrigado pela tua audiência. Um grande abraço e até a próxima.